O Papa é o seguinte, eu vou dizer, sobre este ou qualquer outro, que venha ou vier e aconteceu, nós sempre temos o melhor Papa, porque ou ele então vai confirmar e fortalecer a nossa fé, ou ele vai testá-la. Então é o que dizia São Vicente de Lerã, ou Deus nos manda Papas, ou ele suporta, ou então ele nos inflige em certos Papas. Então, meu querido, a nossa fé não está no homem, no Papa, mas está em Cristo que sustenta a sua Igreja, e inclusive sustenta o Papa, que pode ter suas dificuldades, mas ele é o Papa. Pode ser o caso de Noé, que às vezes tomou umas pingas lá, ficou meio chapado, mas os filhos não o desonraram. Cobriram a sua nudez e compreenderam a vicissitude do homem. Você não precisa fingir que não vê ele nem nada e tal, mas tem misericórdia. Então assim, tem que ter compreensão, pode ter erros, tem muitos. O Papa Francisco às vezes fala, olha, é duro, a gente sabe, esse negócio do Lula e tal, da Dilma, aquelas declarações de Abu Dhabi, aquelas maluquices, não sabemos, eu acho que eu não sei, eu sei de tudo, só que assim, ele é meu Papa, ele pode cometer muitos erros, mas fez vários acertos impressionantes que nenhum outro Papa conseguiu fazer, como por exemplo a consacração da Rússia. Olha, meu querido, nenhum Papa fez. Nem Pio XII, que é o anticomunista dos anticomunistas. Então assim, cuidado. Nem Pio XII. Você vai aos dois lados, né? Ninguém, é, tenham, calma. Tá? E outra, sobre o sínodo, esse sínodo realmente me preocupa, muito mais do que o sínodo da Amazônia, porque ele é de dimensões globais, né? Ele é um sínodo, vamos dizer, católico, no sentido universal. E ele vai, é um sínodo que vai conversar sobre a sinodalidade, ou seja, sobre o processo sinodal. Sínodo quer dizer caminhar junto. E a ideia, basicamente, é pensar uma nova forma de ser igreja. Então é um longo processo que está acontecendo, desde 2020, em que a igreja vem escutando as dioceses no mundo, os continentes, o mundo inteiro. E aí vão juntar isso num documento, junto com outro documento de especialistas, e aí vão produzir um outro documento, que vai ser um instrumento de labores, e eles vão pensar e conversar sobre isso durante um ano. Começa em outubro desse ano, vai até outubro do ano que vem. Mas o que eu acredito que é a intenção, não sei se do Papo Francisco, mas eu sei de quem está lá dentro que quer fazer isso, é transformar a igreja numa espécie de uma democracia liberal, em que os leigos têm tanto poder de governo dentro das paróquias, das dioceses, quanto os padres. Então tudo precisaria ser deliberado por voto, enfim. Tornaria a igreja uma desgraça, uma confusão. Não seria o fim da igreja, porque isso é impossível. Mas seria um golpe muito duro. Dá poder aos leigos, né? Dá mais poder aos leigos do que para os padres. O que, por um lado, não é mal, né? Se você pensar na situação em que estão os nossos padres em poder aos leigos bons, pode ser um remédio. Mas, por outro lado, isso abre uma brecha terrível. É uma longa discussão. Mas esse círculo é realmente um negócio perigoso. Eu estou muito apreensivo e acho que muita coisa pode vir daí. Mas o que os últimos anos têm nos mostrado é que há sempre um grande barulho, uma grande intenção, de algum modo, revolucionária dentro da igreja, mas, no fim, acaba não dando muita coisa. A mídia alimenta, faz aquela confusão, e depois não dá em nada. O sino da família foi assim, o sino da Amazônia é a mesma coisa, acabou o documento, não deu muita coisa, tinha uma coisinha ali e acabou. Não sei se esse também não vai ser a mesma coisa, porque o Pai Francisco tem o cetro de ferro, as pessoas acham que ele é todo lá e tal, mas ele governa a igreja com um cetro de ferro ali, ele é muito duro. E a condição pode acontecer que nem aconteceu em Aparecida, e Aparecida ele era o relator em 2007 do documento, e aí os bispos ficaram lá discutindo, 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 e ele foi lá e escreveu o que ele quis, e mandou para Roma, e o Ratzinger corrigiu e publicou. Então, ele é assim, ele não é muito sinodal, mas ele quer que a igreja seja sinodal, então o que eu vou fazer? Rezemos. Gente, vocês não sabem o poder que tem a oração. Lembre-se, anteontem foi dia de Nossa Senhora de Fátima, ela disse a fórmula é simples para ir para o céu, tá? Rezem um rosário todos os dias, faça a comunhão reparadora, a confissão reparadora, e meditem os rosários, os mistérios dos rosários, na intenção da reparação imaculada do coração de Maria, e se a igreja e o mundo não arrumaram, pelo menos você vai para o céu, entendeu? Cuidar da gente também, né? Cuidar do ideal. É, claro, pelo amor de Deus, pô. Da gente e de quem está perto da gente, né? Não se preocupar com o mundo inteiro, não se preocupar com quem a gente consegue, né? Isso. O que a gente pode fazer. É, gente, é o que João Paulo II disse, sabe? Não tenha mais medo, é... Vambora, Jesus está com a gente, está tudo bem.